Eu tava com inveja do meu próprio prédio, velho. Mais um vlog, trabalhando animadinho. Velho, eu juro, eu vim do Brasil, eu falei, não, mas que eu vou levar paçoca, eu vou sentir saudade. Isso é paçoca. Gente, eu não consigo parar de chorar. Meu Deus, velho, eu esperei tanto por hoje. Ai, não, eu vou parar, agora eu vou parar. Gente, vamos degustar a Coca-Cola, vem comigo. Um minuto. Qual? Moldou, amiga, esse aqui não tem nada, não. Ah, another flavor. Esse aqui não vai ter, não, galera. Gente, experimentar aqui o refri da Itália. Nossa, credo, credo. Ui, Deus me enriquece. A gente pode literalmente só pegar, né, bebê? É de quem esse daí? Ai, bem melhor, velho. Experimenta. Experimenta. Bora ver esse, olha esse que horror. Ui, ruim demais, ruim demais. Tem que ter um monte de couro. Horrível. Tem que ter um monte de couro. É, é verdade. Vai, experimenta. Vai, cara, não vai. O que que é isso? Você gostou? Você não, não. Eu achei gostão de pirema. Eu achei o gosto meio de nada. Você não acha amargo? Não, tem gosto de remédio. Aperta aqui o Royal. Ganhada. Tá bom, nossa senhora. Se for ruim, já era. Era ruim, né? Não, não, não. Era ruim pra caramba. Era da Itália, da Itália, lá do outro lado. Vamos ver. Panta de melancia, gostei. Não achei ruim. Ah, achei gostoso esse. Ai, eu tomei esse. Nossa, ai. Que cor de calquinho. É horrível, é horrível. Não entrei nosso pai, não entrei nosso pai. É miojo, é miojo com doce com vaso. Almoço das gatas de hoje. Tô nem te enxergando. Cheetos. Cheetos com o nosso cafezinho. Cafezinho gelado de vanila. Café gelado da Dunkin' Donuts que a gente meiou, tá bom? A coisa não tá fácil. Porque não tão recebendo em dólar ainda, entendeu? Não tamo. Em breve a gente vai estar. Nossa, que sol bonito. Amei. Tamo indo pro Epcot. E já, tipo, já são duas horas da tarde, três, sei lá. Mas a gente pode ir todo dia. A gente pode ir todo dia. Não tem problema. A gente acabou de testar o carro da Chevrolet. Foi muito legal. Eu adorei. Galera, a gente foi no... No da Chevrolet. Que é muito bom. Vale muito a pena. Tipo assim, o carrinho vai muito rápido. É, é muito legal. É muito legal mesmo. É muito tecnológico. E a gente foi de single rider. Então a Phil foi, tipo, cinco minutos. Vale muito a pena ir de single rider. E aí agora a gente vai na que eu tô com mais medo. Eu tô cagando de medo. Meu coração tá cansado. A da gravidade do foguete. Do foguete. Me di Christian Space. Me di Christian Space. E aí ele, tipo, em vez de... A gente vai se decolando no foguete. Só que ele roda muito. Então eu tô com medo de ficar enjoada. Dez minutos? É, porque ninguém vai nessa coisa aí. Ninguém vai. Gente, viremos no brinquedo. Eu tava mais ansioso, velho. Ah, caralho. Partiu de hoje a galáxica. Meu pai do céu. É tempo, meu. Brinquedo mais vontade de vocês. Esse é o mais... Esse é o mais, tipo, tecnológico de todos, velho. Meu Deus, meu Deus. Não custa tentar. Espera aí. Não custa tentar. Muito bom. Isso é maçã. Não, que delícia. É imagina. Isso é maçã. Isso é maçã. Erramos, fomos moleca, experimenta amiga, depois experimenta. A gente foi dividir um trem minúsculo, minúsculo e duro, parece um bolo, sei lá. E aí? Ruim, é? Não, é bom. Pagamos 50 contas. Mas não vale. Não vale 50 reais, segura pra experimentar. Não é ruim não, é gostoso, mas assim... Hum, bem de chocolate tudo. É. Não é ruim. Bom, mas é porque considerando que a nossa refeição hoje foi misto de manhã e depois cheetos. O meu foi cheetos e o dela foi uma ruffle de cheddar. É, mas temos salmão no nosso estômago. Ah, a gente comeu um salmãozinho. Nossa, esse a gente acertou, então vale a pena, tá tudo bem. É isso, gente. É isso, muito bom. Muito bom, hein? E com as palavras que eu te disser, eu já te estudei e vi o que você não quer. Foi tudo por impulso, eu não queria... Vem, a gente acabou de ir na Galaxy of the Galaxy... Ah, não sei nem falar. Na Galaxy of the Galaxy, vem. Eu não sei explicar, velho. Não existe. Assim, eu nunca vi um negócio desse jeito na minha vida, velho. Gente, parece que eu tava no espaço, velho. Não, eu tô emocionada de verdade. Vem, eu tenho muita vontade de chorar, velho. A Disney era o Smith, virou ele. Eu também tô... Essa aqui é absurda, gente. É absurda. Eu abri o olho, tipo assim, eu não acreditava no que eu tava vendo, velho. Não tô brincando. Que que é isso, velho?